Bora para mais um vídeo aqui no YouTube do ComprecarTV, comigo Jorge Augusto, só que dessa vez aquele vídeo se vale a pena comprar o modelo. Pois bem pessoal, aqui é onde eu coloco a minha opinião pessoal a respeito de um produto. Lembrando que a gente sempre faz isso com carros que já passaram algumas vezes aí pelo canal, e é justamente o que acontece aqui no Toyota Corolla Cross. Vocês já viram ele várias vezes no canal, inclusive em comparativos exclusivos que nós temos aqui no nosso canal com outras versões. Dessa vez eu escolhi aqui a versão XR, a versão de entrada do Corolla Cross, justamente a versão que tem aí a questão do custo-benefício. E vamos fazer aqui uma análise para ver, poxa, vale a pena comprar essa versão de entrada? Vamos descobrir agora nesse vídeo. E já vamos começar o vídeo aqui com uma perguntinha interessante para vocês. Esse modelo aqui, versão de entrada do Corolla Cross, tem aquela luz de rodagem diurno, o famoso DRL, como a gente já explicou, elemento importante de segurança. Afinal de contas, é aquela luz que está ligada quando todo o resto da iluminação está desligado, o motor está funcionando e serve até mesmo aqui no Brasil, perante a nossa legislação de trânsito, para você não ter que ligar o farol baixo, por exemplo, quando você está aí numa estrada de pista simples com mão dupla. E aí, esse carro tem o DRL? Então, para a gente saber se o carro tem DRL, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só, é dar a partida para ver se a luz acende do DRL. Nesse carro, não está aceso, muitos já vão pensar, ah, esse carro não tem DRL. Agora, olha o que acontece quando eu solto aqui o freio de estacionamento do carro, aí o DRL se acende, ou seja, a Toyota usa uma solução diferente. Como vocês estão vendo aí, pessoal, é uma lâmpada incandescente, não é LED. O DRL não é obrigatório que seja em LED, ele pode ser uma lâmpada incandescente, desde que ele tenha a intensidade de iluminação necessária para funcionar com o DRL. Ou seja, o carro tem sim DRL, porém com lâmpada incandescente. E para que eu fiz toda essa explicação, pessoal? Para responder duas perguntas, como é a iluminação desse carro e as questões relacionadas ao DRL. Afinal de contas, a gente já recebeu muitas mensagens de pessoas que disseram que os carros tinham DRL e ainda assim foram multadas por não estarem com o farol ligado. Infelizmente, as nossas autoridades de trânsito são mal preparadas para saberem o que é um DRL. E está na lei, o DRL substitui sim o farol baixo, por isso que os carros têm essa questão aí como iluminação de segurança. Outro detalhe, pessoal, como é a iluminação aqui desse carro? Por quê? No mesmo lugar onde a gente tem o DRL, aqui fica a luz de lanterna, que acende um pouco mais fraca. Vocês podem ver que a intensidade é diferente. Quando o farol está aceso, aqui nós temos a assinatura de lanterna. E aqui nós temos uma lâmpada incandescente e o farol, que é do tipo projetor, a gente também tem iluminação halógena, tanto no alto quanto no baixo. Agora, a parte curiosa aqui nesse carro é que o farol auxiliar aqui embaixo, também conhecido por farol de neblina, aqui o farol auxiliar é em LED. Cá entre nós é uma solução que não dá para entender o que a Toyota fez aí, né? É farol auxiliar em LED e o conjunto principal aqui em cima com lâmpada halógena e lâmpada incandescente. Aqui está um ótimo exemplo de oportunidade para trocar esse conjunto superior, para botar tudo em LED e obviamente ficar com uma frente muito mais harmônica. Aí alguns vão dizer assim, ah, mas trocar por LED agora é ilegal. Pessoal, pessoal, vamos lá, se você colocar um LED aqui em cima, da forma como esse sistema está, vai fazer muita diferença? Não. E será que a autoridade, a mesma que aplica a multa em DRL incorretamente, vai saber que esse carro não tem LED em cima? Pois bem, eu particularmente trocaria sim e colocaria LED aqui, para pelo menos o conjunto ficar harmônico. Aqui sob o capô um ponto que eu gosto de elogiar a Toyota, tanto no Corolla Cross quanto também no sedã Corolla. Afinal de contas, olha só, temos aqui um motor 2.0 aspirado 16 válvulas, que vai totalmente na contramão da tendência de mercado, né? O mercado vai muito mais aí para a linha do downsizing, dos motores turbo e aqui nós temos um motor aspirado. Mas olha só, a Toyota conseguiu desenvolver um motor extremamente eficiente, porque apesar dele ser um 2.0 aspirado, ele tem duplo sistema de injeção, coisa que a gente só vê em motor turbo. Então ele tem quatro bicos de injeção direta e quatro bicos de injeção indireta. Isso é uma tecnologia bem interessante. Também tem duplo comando variável. Agora, a parte interessante é que esse motor aqui consegue ter dois ciclos de funcionamento. Normalmente ele funciona aí no ciclo Otto e ele consegue emular o ciclo Atkinson, que é aquele bem usado por carro híbrido. Inclusive os próprios carros da Toyota e da Lexus usam esse tipo de ciclo nos seus carros híbridos, né? Que é mais eficiente para economizar combustível. E esse motor aqui, ele não é ruim em matéria de potência. Ele vai de 169 cavalos na gasolina a 177 cavalos no etanol. É uma boa faixa de potência. O torque acaba não impressionando tanto. É sempre de 21,4 quilograma força a metro. Entretanto, a gente consegue dizer que esse motor aqui não faz feio frente aos carros turboalimentados. Pessoal, fazendo par com esse motor 2.0, que a Toyota batiza ele de Dynamic Force, pessoal, você tem aqui uma transmissão continuamente variável, CVT, que a Toyota chama de Direct Shift. E aqui mais um outro salto tecnológico da Toyota em relação aos concorrentes. É uma transmissão CVT continuamente variável, que inclusive faz a simulação de 10 marchas. Mas não é aí que é o ponto legal. Porque, pessoal, esse motor aqui, junto com esse câmbio, quando você arranca com o carro, ele está efetivamente engrenado numa primeira marcha. Isso mesmo. Então o carro tem uma engrenagem física, que no momento de você tirar o carro da imobilidade, ele sai engrenado nessa primeira marcha. E vai engrenado até uma velocidade aí de 40, 50 km por hora. Depois que ele ganha velocidade, ele desacopla essa engrenagem e aí sim, ele começa a funcionar como um câmbio CVT, com a possibilidade de simular aí até 10 marchas, para você ter um pouquinho mais de controle do veículo. E isso faz muita diferença, porque muitas pessoas reclamam daquela aceleração que parece que o carro está patinando. Com essa marcha engrenada, você resolve esse problema. E continua tendo a vantagem do câmbio continuamente variável para economizar combustível. Moral da história, o que eu posso dizer para vocês, inclusive em comparativos que nós temos no canal, é que este conjunto, ele não faz feio aos carros turboalimentados. Inclusive, temos provas de aceleração, onde o Corolla Cross ficou muito perto do Volkswagen Taos, que é um carro que tem motor turbo com injeção direta e câmbio automático de seis marchas. E mesmo sendo aqui a versão de entrada do Corolla Cross, a XR, a gente acha aqui uns equipamentos legais. Olha só, roda em liga leve 17 polegadas, inclusive com um tom diferente. O pneu aí é um 215 de largura, perfil 60. Outra coisa que a gente acha aqui, o espelho lateral com o repetidor de seta incorporado, curiosamente iluminado em LED. Outro detalhe, o rack de teto, que também é incorporado na estrutura do carro, mas tem aqui as partes para você poder abrir e colocar as barras transversais. E a gente também tem freio a disco nas quatro rodas, na versão de entrada. Aqui o único pênalti que eu vou destacar é a suspensão traseira, que deveria ser uma multibraço totalmente independente, como acontece, por exemplo, no sedã, o Toyota Corolla. Mas aqui não, é uma semi-independente com eixo de torção. Aliás, um pênalti desse carro, porque os principais concorrentes usam suspensão independente multibraço. E a iluminação aqui atrás na versão de entrada. Para mim está tudo ok, por quê? Nós temos aqui LED na posição de lanterna e LED também na luz de freio. O que é incandescente aqui é a luz de pisca e também a luz de ré. Agora, curiosamente, nós não temos o farol de neblina dianteiro, esse carro também tem a luz de neblina traseira e fica nessa posição aqui. E o detalhe é que essa iluminação, por incrível que pareça, é em LED. Versão de entrada e na hora de manobrar? Aqui, mais ou menos. Por quê, pessoal? Olha só, mesmo sendo a versão de entrada, a gente tem aqui dois sensores de estacionamento e a câmera de ré. Por que eu estou dizendo mais ou menos? Porque a gente conhece carros que na versão de entrada, às vezes, ou só tem sensor ou só tem câmera. Aqui, pelo menos, tem as duas coisas. Mas, pessoal, normalmente, sensor de estacionamento são quatro. Aqui são apenas dois. E é justamente por isso o meu, mais ou menos. E eu não sei se dá para colocar mais dois sensores adicionais, porque talvez tenha que trocar todo o sistema para quatro sensores. Então, essa é uma questão um pouquinho complicada. Afinal de contas, a Toyota já poderia ter colocado quatro sensores aqui. Alvo recorrente de críticas dos internautas, inclusive várias aí no nosso canal, o abafador traseiro desse carro. Como vocês estão vendo, ele fica muito protuberante, né? O para-choque não escondeu aí o abafador traseiro. Bom, pessoal, eu já vou dizer para vocês que eu tenho visto algumas soluções relativamente simples para resolver esse problema, que é basicamente pintar aquele abafador de preto. Evidentemente que não pode ser qualquer tinta. Tem que ser uma tinta especial para metais que são submetidos aí a alta temperatura. Mas não é nenhum procedimento assim muito difícil de se fazer. Muitos estão fazendo isso e resolvem o problema. Agora, existe um ponto positivo do carro ser dessa forma aqui. Porque o ângulo de saída deste carro, inclusive a gente mostrou isso nos nossos comparativos, é de 36 graus. É o maior da categoria. E aí você pergunta, para que serve o ângulo de saída? Vou dar um bom exemplo. Imagine que você precisou aí descer uma guia relativamente alta. Muito provavelmente você não vai bater a parte de trás desse carro na hora de você ter que descer essa guia. Ou até mesmo dar ré e ter que subir uma rampa. Então, o fato do abafador estar aparecendo faz com que você tenha um para-choque mais elevado e um melhor ângulo de saída. Agora, que poderia ter sido usada aí uma solução estética um pouquinho mais bonita, isso poderia. É óbvio que o porta-malas vai ser o mesmo, ou seja, tem o mesmo tamanho em todas as versões do Corolla Cross. 440 litros, o que é uma medida intermediária aí na categoria. Nem a melhor, nem a pior. Agora, olha só. Apesar de ser a versão de entrada, pelo menos aqui, a Toyota não economizou nos equipamentos. Por quê? O porta-malas é exatamente igual em todas elas. Continua tendo aqui iluminação. Tem os ganchinhos aí na lateral, do lado esquerdo e do lado direito para você prender sacolinhas. Tem também aqui a cobertura retrátil para proteger aqui o compartimento e até mesmo aqueles ganchinhos na parte de baixo, que quando você compra aquela rede organizadora, ele prende aí as suas bagagens e não fica aí, digamos assim, movimentando quando você anda com o carro. Então, nesse ponto, muito legal. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, a gente consegue ver aqui sobre o piso, o estepe, que é de uso temporário, ou seja, aquele estepe um pouco mais fino. E o detalhe é que caberia um estepe de tamanho integral. Ainda que não seja exatamente igual ao pneu de rodagem, teria espaço aqui para você colocar o estepe integral. Então, aqui vai um pontinho negativo. De toda forma, a gente consegue ver que, pelo menos no espaço do porta-malas, a Toyota não faz diferença entre a versão de entrada e a versão topo. O banco traseiro do Corolla Cross a gente mostrou já várias vezes. Ele tem um entre-eixos de 2,64, o que garante um bom espaço aqui atrás. Olha só, os dois bancos dianteiros arrumados da mesma forma. Eu tenho um bom espaço aqui nos joelhos e até mesmo uma excelente movimentação de pés aqui. Então, você não passa apertado. Agora, tem mais coisas, considerando que esta aqui é a versão de entrada. Para começar, esta parte superior aqui da porta, pessoal, material soft touch, ajuda a reduzir ruído. E tem mais coisas. Olha esse porta-latas ou porta-garrafas que este carro tem. Só ele tem uma posição ideal. Você apoia o braço aí na porta e já está com a mão. Inclusive, esta parte onde você apoia o braço na porta também é acolchoada. E tem mais coisas para um carro de entrada. Alça de segurança aqui no teto e ganchinho para você pendurar em um cabide. E olha, iluminação. Ainda que não seja individual, está presente a iluminação para quem vai aqui atrás. Tem mais coisa. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E olha que legal, pessoal. Duas portas USBs aqui para você carregar smartphones. E o Gran Finale, versão de entrada. O banco traseiro ainda tem dupla inclinação. Ou seja, nesse ponto, banco traseiro, a Toyota caprichou no Corolla Cross da versão de entrada. E aqui na frente, o que a gente pode destacar? Começando ali pela porta. Por quê? Controle elétrico dos quatro vidros, inclusive com um simples toque para abertura e fechamento de todos. Também temos aí o controle elétrico dos espelhos. Espaço aí na porta não falta. Dá para guardar várias coisas. Ainda tem posição para lata e garrafa. Tem mais coisas que eu quero destacar. A gente tem aqui o ajuste elétrico da altura do faixa do farol. Controle manual, mas está aqui. Também temos aqui a liberação do bocal do tanque de combustível. O volante, pessoal. Tem aqui os botões para você interagir com o computador de bordo. E até mesmo para a central multimídia. E olha só, mesmo a versão de entrada, profundidade e altura do volante. Nesse ponto, eu vou dizer que o conjunto de equipamentos para ser uma versão de entrada é muito bom. Mas é claro que tem polêmica aqui no Corolla Cross. E uma delas é este pedalzão que você tem aqui do lado esquerdo. O freio de estacionamento à la picape ou carro antigo. Freio de pé. Poderia ter sido colocado aqui um freio de estacionamento eletrônico. Foi uma economia que a Toyota fez. E aí, como não colocou o freio de estacionamento eletrônico, para colocar um freio de estacionamento manual aqui, teria que mudar todo o desenho do console. E para não fazer isso, veio este pedalzão aqui embaixo. Este é um pênalti do carro. Mais algumas coisas para a gente destacar, como por exemplo, o console aqui, que tem dois porta-latas. Um espaço adicional aqui à frente da alavanca de câmbio. E olha só, descansa braço. Aqui na parte de baixo, nós temos um porta-objetos e até mesmo uma tomadinha 12 volts aqui, para você manter o seu dispositivo eletrônico carregado. Então, isso aqui é bem interessante. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, o ar-condicionado, que é digital e automático de simples zona. Agora, atenção a este botãozinho aqui, este botãozinho eco. Por quê? Quando você aperta este botão, o ar-condicionado vai continuar funcionando, tanto para refrigerar quanto para aquecer. Porém, ele vai entrar num modo mais econômico, que ajuda a economizar combustível. E isso acaba sendo bem legal, porque você não vê isso em outros carros. Outro detalhe também, pessoal. Esta peça que vocês estão vendo aqui, é uma peça suave ao toque. Não é uma peça dura, como a gente vê na maioria dos carros. Não é um plástico duro. Porém, isso aqui que vocês estão vendo aqui, que parece ser uma costura, não é, tá? É só um molde aqui para imitar uma costura. Ainda assim, pessoal, a gente perdoa. Afinal de contas, é um carro de entrada e a gente consegue ver vários equipamentos interessantes. Central multimídia, pessoal, deste carro, é aquele ponto do famoso mais ou menos, né? Por quê? Tem a central multimídia, tem integração Android Auto e Apple CarPlay com cabo, inclusive você vai usar esta porta USB para fazer isso. Só que ela é básica, né? Você não tem nenhuma outra entrada adicional. É basicamente Bluetooth, AM e FM. Não tem GPS embarcado. Também falta um pouco de cor aqui nessa central. Vocês estão vendo aqui que o tema dela é bem monocromático. Você tem aqui as informações principais, até mesmo integração com o computador de bordo do carro. Consegue configurar algumas funções do veículo aqui, como vocês estão vendo. Ela tem tela touchscreen, que você consegue usar os botões de atalho físico, mas também tem a função touchscreen. Agora, é uma central básica, né? Falta uma interface mais interessante, falta velocidade de processamento aqui e outros recursos. Ou seja, considerando que é um carro de entrada, por isso que eu disse que é o mais ou menos. Mas a gente sabe que existem centrais bem melhores para você ter outros tipos de recursos. Hora da gente dirigir aqui o Corolla Cross. Chave aqui do tipo canivete, o que faz sentido para um carro de entrada. Ajuste que nós temos aqui banco, tem ajuste de altura. Inclusive, eu coloquei o mais para baixo, porque esses carros aqui, nessa proposta de crossover, eles têm a posição de sentar um pouco mais alta, quando você comparar com um sedã, por exemplo. E eu já acho esse banco aqui bem alto. Agrada muito o público feminino. Cinto de segurança, também tem aqui ajuste de altura. E o volante com ajuste de altura e profundidade, te permite aí uma posição bem confortável. Antes da gente dirigir, pessoal, só quero destacar aqui o computador de bordo desse carro. Que inclusive tem uma tela colorida ali do lado direito. E você acessa aqui pelos botões do volante. Então, você tem aqui a informação do velocímetro digital, a autonomia do carro. Você também tem aqui o computador de bordo com a média de consumo 9.8 km por litro. Aliás, pessoal, o carro está abastecido com etanol. Isso aqui foi uma média que eu fiz de estrada. Vou dizer para vocês que na estrada ele fica bem aí entre os 9 e 10 km por litro. Consegui fazer até 11,5 km, mas em condições muito especiais. Então, a média real mesmo é entre 9 e 10 km por litro com etanol. A gente também tem aqui o indicador de consumo instantâneo. Fonte de áudio. Informação de velocidade média e tempo de viagem. Ainda algumas configurações que a gente pode fazer aqui diretamente no painel do carro. Então, você usando esta configuração aqui, você pode entrar e configurar como você quer algumas coisas aqui do display. E também temos aqui um menu que mostra eventuais anomalias que possam estar ocorrendo no carro. Outro detalhe que eu também vou chamar a atenção, aqui é a central multimídia pessoal, que tem integração Android Auto e Apple CarPlay. Inclusive, eu estou usando Android Auto aqui. Olha, detalhe, cabo USB, o smartphone. Vocês podem ver que tem uma posição aqui que até que fica bom aqui o smartphone, né? Ele fica numa posição aqui que não atrapalha muito. Então, a gente consegue usar bem aí o recurso do Android Auto. Bom, a central é bastante básica como a gente já falou. Mas, usando aí o Android Auto, eu vou dizer para vocês que ela até fica aqui com umas funções um pouquinho mais interessantes. Vamos para a nossa manobra, pessoal. O carro tem câmera de ré, porém não tem linha de guia dinâmica, tá? A linha de guia é fixa e, como a gente já falou, são apenas dois sensores de estacionamento lá atrás. Então, serve muito bem se o obstáculo estiver no meio, né? Mas, se estiver nas pontas, pode ter problema para detectar o obstáculo. Vamos até usar aqui uma árvore de referência. Vou fazer o teste aqui. Ó, sensor de estacionamento, câmera de ré, até aqui tudo ok. Vamos fazer o nosso teste aí de tachão. Lembrando que esse carro aqui tem roda aro 17 polegadas, o que é uma medida boa para o Brasil, né? Lombada, valeta e buraco, essas situações, é uma medida bem interessante para não deixar o carro tão desconfortável e nem tão suscetível a ir aos buracos. Vamos lá? Olha, considerando a categoria, o isolamento acústico não é ruim, suspensão é consistente, a gente vê que o carro passou com certa tranquilidade aí e até mesmo, como eu disse, né? Uma roda 17 é melhor para absorver aí a rugosidade, né? Os obstáculos como um todo. Vou até colocar aqui no velocímetro digital, para a gente poder colocar a velocidade aqui nos 30 por hora. Vamos ver a lombada aqui a 30 por hora. E já na primeira lombada o carro já raspou a frente, o que mostra que apesar de ser um crossover aí, nesse ponto, a Toyota poderia ter feito uma solução um pouquinho melhor, né? Porque quem procura um crossover, está, entre outras coisas, querendo um pouquinho mais de mobilidade urbana. E aqui a gente vê que a suspensão não cumpre muito bem esse papel, né? Então esse é um ponto que a Toyota poderia pensar em melhorar numa eventual mudada que ela faça no carro. Piso aqui desnivelado, isolamento acústico é interessante, aqui dentro é bom, mas tem que tomar cuidado aí nas lombadas, né? Porque o carro já se mostrou baixo. Aliás, não é desse, tá? Todos os outros Corolla Cross que a gente testou, todos eles com a mesma situação, suspensão muito baixa. Agora, em matéria de conforto aqui, eu vou dizer para vocês que a suspensão até que se mostra bastante macia. Mesmo tendo ali uma suspensão traseira semi-independente, também é um outro pênalti aí do carro, a gente pode dizer que sim, temos aqui uma suspensão relativamente macia. Vamos agora aqui para a nossa manobra de fim de rua. Dá aquela alinhada aqui com o carro junto com o lado direito da guia e vamos lá para a nossa manobra, né? Volante com assistência elétrica, vamos lá, uma volta, quase uma volta e meia para virar completamente o volante. E aqui ele virou um pouquinho mais que 90 graus até encostar na guia. Então, vamos voltar aqui um pouquinho o carro e vamos desvirar o volante. E olha só, pessoal, praticamente alinhada aqui com a rua. Então, capacidade de manobra muito boa, né? Faltou aí um sensor de estacionamento lá na frente, mas a gente perdoa isso. Afinal de contas, de novo, é a versão de entrada aqui do Corolla Cross. Então, no geral, o carro vai bem, como a gente percebeu, tem um bom pacote de equipamentos. Obviamente, faltam algumas coisas por se tratar de um veículo de entrada, mas o pênalti maior acaba ficando para a suspensão, que para um carro que tem a proposta de ser um crossover, deveria superar com mais facilidade obstáculos como lombadas. E como a gente viu aqui, não é o que acontece. Hora da gente pegar a estrada aqui com o carro. Lembrando, né? Ele possui o DRL, porém com lâmpada incandescente. Então, se você estiver numa estrada aí de pista simples mão dupla, não vai ter problema em ligar o farol. A gente espera, né? Bom, aqui eu já vou mostrar para vocês, pessoal, essa questão da marcha engrenada que esse carro tem na saída, né? Então, quando você sai do movimento, o carro sai numa primeira marcha engatada, depois ele vira o CVT. Então, eu vou até aproveitar aqui para fazer uma aceleração para a entrada de rodovia, para vocês conseguirem ver, ó. Vamos lá, acelerando. Então, aqui, você pode ver bem que o giro ali, ó, sobe como uma marcha engrenada, depois é que ele vira um CVT. Então, você não tem aquela sensação do carro estar patinando. Isso é uma solução que a Toyota fez e ficou muito bom aqui nesse carro. Mas depois que você passa de 40 por hora, ele entra aí no modo continuamente variável. Inclusive, aqui na frente da alavanca do câmbio, a gente tem um botãozinho aqui, Power, para você trocar o modo de condução do veículo. Então, você tem aí um modo de condução econômico, que até indica ali no painel, apertou o Power, ele troca para esse modo mais esportivo. Como a gente já falou várias vezes, não dá muito para você fazer velocidade em função de rotação, porque um carro com câmbio continuamente variável, ele vai sempre utilizar aí a melhor condição. Então, o giro não vai ser indexado à velocidade. O que você pode fazer aqui, por exemplo, é jogar a alavanca aqui para o lado esquerdo, e aí sim, ele começa a simular marchas. Você vê aqui que a gente pode fazer a simulação de até 10, ó. M8, M9, M10. E aqui, em M10, a gente acende por hora, tem um giro relativamente baixo. Fica ali na casa de 2 mil rotações por minuto. Agora, o ponto interessante é que mesmo você simulando marcha, quando você coloca o carro na condição drive, o que acontece? Ele baixa ainda mais o giro. Então, no momento que você está simulando marcha, ele vai usar uma rotação um pouco mais alta, para fazer a simulação de marcha, do que usar o drive. De modo que o drive vai ser sempre a condição mais econômica de combustível. Pessoal, a estrada está um pouquinho cheia, mas vamos tentar, pelo menos, fazer aqui o nosso teste de retomada na subida, com o ar-condicionado ligado, né? Então, primeiro, vamos reduzir aqui para 60, e vamos acelerar tudo aqui até o 120, ó. 60 por hora, e agora pisando tudo. Lembrando aqui, a situação do continuamente variável, né? Com a simulação de marcha. Fez a primeira simulação, e já chegamos aí a 120 por hora. Esse é um ponto que eu vou dar destaque aqui para o Corolla Cross, né? Porque, inclusive, nos testes que a gente fez, nos outros comparativos, esse carro teve um 0 a 100 muito bom, ficou aí na casa de 10.3 segundos. Isso para um motor 2.0 aspirado, vou dizer para vocês, é uma performance muito interessante. Inclusive, ele não fez feio, quando comparado aí aos seus concorrentes com motor turbo alimentado. Então, aqui, temos um ponto, que este motor 2.0 aqui da Toyota, na versão XR e na XRE, vai muito bem. E como tem feito bastante sucesso, nosso teste aqui em estrada de terra, dá para a gente ver como é que é o acerto da suspensão aqui, do Corolla Cross, numa situação que ele deveria ir bem, afinal de contas, essa proposta aí de crossover. E o trechinho que a gente sempre usa aí para os outros carros, né? Então, aqui eu já vou dizer para vocês que aquela maciez da suspensão que a gente viu lá no piso desnivelado na área urbana, se mostra interessante aqui também. Então, a suspensão, ela se mostra aí bastante confortável, né? Ela consegue absorver bem. A parte do isolamento acústico aqui também vai legal. Então, a gente percebe que o carro não faz aí tanto barulho. Ele consegue superar bem aí os desníveis do chão. Então, aqui a gente tem até umas lombadinhas, um pouquinho mais altas. E aqui ele se sai bem. Então, aquele problema da altura da suspensão, pelo menos nas lombadas urbanas, que a gente viu o carro pegar, aqui não está sendo um problema. Suspensão está indo bem, isolamento acústico, a suspensão se mostra consistente. Porque, às vezes, aqui, quando a gente força o carro um pouco mais, a gente percebe aqueles fins de cursos de suspensão. E não é isso que a gente está notando. Então, nesse ponto, desde que os obstáculos não sejam tão elevados, eu vou dizer para vocês que nessa situação aqui de piso seco, né? Porque aí, se você pegar um piso molhado, aí você vai ter um pouquinho de falta de tração, uma vez que esse carro é só tração dianteira. Aqui nós temos uma situação onde o Corolla Cross consegue bem também. E aquela parte que todo mundo sempre quer saber, né? Como é que é para manter o Corolla Cross? E uma das coisas que pode pesar ou não é justamente a questão do seguro do carro. Então, mais uma vez, a gente consultou aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros para executar aí a cotação de seguros desse carro. Evidentemente, é sempre bom lembrar, né? O seguro você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. E aí a Multiclass fez várias cotações de seguro. A melhor que a gente conseguiu para esse carro, considerando o cliente típico, e aí a gente pegou o perfil de uma mulher casada, com filhos e tudo mais, que eu diria que é bem o perfil deste carro aqui. E olha só, a gente conseguiu um valor bom. O seguro não ficou alto. R$ 3.500 o seguro. E a franquia, bem em conta, considerando a faixa de preço do veículo, R$ 2.800. Portanto, não vai ser seguro o impeditivo para ter um Corolla Cross na garagem. E as revisões são caras aqui no Corolla Cross? Pois bem, fizemos o levantamento das revisões até 50 mil quilômetros. Lembrando que as revisões são feitas de um ano em um ano, ou de 10 em 10 mil quilômetros. E o número de 50 mil quilômetros é porque a Toyota só divulga revisões com valor de preço fixo até 50 mil quilômetros. Ela não divulga o de 60 mil quilômetros, que não é preço fixo. Pois bem, considerando as cinco primeiras revisões, preço total R$ 3.673,00. Nada muito pesado. Apenas a revisão de 40 mil quilômetros, que é um pouquinho mais pesada que as outras. Ela custa R$ 1.215,00. Mas, considerando a faixa de preço desse carro, revisão também não vai ser um impeditivo para ter ele na garagem. E para a gente fechar aqui o vídeo, a minha opinião final a respeito do Corolla Cross na versão XR. Vale a pena ter esse carro na garagem? Mas antes vamos falar do preço dele. Preço público sugerido desse carro Brasil, R$ 150 mil aproximadamente. Por que Brasil? Porque no estado de São Paulo é um pouco mais caro por conta do ICMS, que é diferente. O governo aqui gosta de meter a mão no negócio. Pois bem, pessoal. R$ 150 mil nesse carro é caro. Vamos analisar mais uma outra coisa. O único da categoria com cinco anos de garantia sem limite de quilometragem. Isso é mais tranquilidade. E pelo que a gente mostrou aqui no vídeo, é um carro que falta alguma coisa, um pênalti gravíssimo, por ser uma versão de entrada? Pelo contrário, ele vem com um bom pacote de equipamentos, como a gente mostrou. E tem mais. Tem pênalti? Tem, tem pênalti. Tem aquele freio de estacionamento do tipo pedal, tem aquele abafador traseiro que não ajuda muito, tem os bancos forrados num tecido que não é lá, aquela coisa super primorosa, mas o conjunto do carro, né? Pelo que a gente viu aqui, em matéria de desempenho, ele vai muito bem. Tem um bom espaço ali no banco, trazer bons recursos para a questão de conforto, tem um porta-malas intermediário. E de novo, não falta nada aqui no carro. A gente sabe que carro está caro no Brasil, por dois motivos. Primeiro, o dólar disparou, e isso interfere no preço do carro diretamente. E outro motivo muito sério, a pandemia, que causou uma inflação de preços, não só em carro, mas em tudo. Então, o carro está caro, mas quando a gente olha o preço desse carro em relação aos concorrentes, eu posso dizer para vocês que é um carro que tem um bom custo-benefício, sobretudo, a questão da tranquilidade de você ter esse carro por um bom tempo. Como a gente viu, os custos de manutenção não são elevados, e é um carro que vai com a marca Toyota. Portanto, eu diria para vocês, vale sim a pena ter o Corolla Cross na versão XR na sua garagem. E aí, pessoal? Está gostando desse tipo de vídeo? Um pouco diferente do nosso formato tradicional, onde a gente coloca um pouco mais de opinião, tem uma filmagem aqui um pouquinho mais dinâmica? Então, deixe o seu comentário aí no vídeo, para ver se a gente faz mais vídeos assim. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você aprova o nosso tipo de trabalho. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos diferentes assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. E aí 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 E aí